E uma faculdade de São Paulo ofereceu uma semana de marketing para os seus alunos. A gente esteve lá e mostra tudo para você agora. É o quinto ano, é o aniversário de cinco anos da semana de marketing aqui na Casper Líbero com o tema inovação e competitividade e a gente está procurando trazer palestrantes e empresas que estão trabalhando com inovação no mercado. É um mercado extremamente competitivo. A gente começou ontem falando sobre a revolução sócio-digital, trazendo pessoas do YouTube, do Google, Ibope, Nielsen, o profissional de mercado, o Maurício Tortosa. Depois falando de merchandising, que é uma ferramenta muito utilizada pela Rede Globo. Hoje abrimos o evento com o Carlos Ferreirinha falando sobre novas competências. Terminamos a noite hoje falando sobre semiótica em publicidade, que é uma das ferramentas que está entrando no mercado para análise de marca, análise de campanhas. E amanhã a gente encerra falando sobre o comportamento do consumidor global com o Abel Reis da agência Clique e o Thiago Reis da Talent Oxygen. O que está em jogo hoje é velocidade, não mais somente criatividade. As mudanças são muito profundas no hábito do comportamento do consumo. O consumidor mudou, as relações com os produtos mudaram, as pessoas estão comprando muito mais porque elas querem, têm vontade do que elas precisam. Então isso são mudanças muito profundas nesses últimos 50 anos. E principalmente a molecada jovem tem que estar ligada para um tempo que já não é mais o mesmo. Tem que estar conectada para um ritmo totalmente diferente. O que eu vou tratar aqui é da relação que a semiótica tem com outros procedimentos de pesquisa em marketing e publicidade. Por isso que chama a semiótica no mix da pesquisa publicitária. É a aproximação do mercado com o meio acadêmico. É uma coroação da teoria com a prática. Onde eles podem conhecer o que está acontecendo no mercado pela voz dos próprios profissionais.